Geraldo Quintino, professor Roberto, de um jeito dinâmico, de um jeito informativo Geraldo Quintino, sou eu, comentário dele, professor Roberto Apóstola Jada Pelota É o da camiseta de número 9 Ele quer lá de valsa do poço O PTC do ligado, vai mexendo a tecnologia, vai autorizar Um árbitro central Um soltão pela Copa 13 de junho Nós nos jogamos Aí o armamento central Autoriza o árbitro Tá valendo Faz um jogão pela Copa 13 de junho Realização, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte Quem na Sousa Diretoria do Esporte Diretora Hilton, coordenador Grilo Apoio total Prefeitura Municipal de Orolandia Governo de um novo tempo Prefeito João Contas de Carvalho Já beijou na gordura, já vem com ela dominada Abriu Raelzinho, entrou na grande área Já chegou o zagueiro Já tirou o problema do cegadinho Ele vem com o domínio de bola Pelo sentou calhada Ele pegou o piso Vem chegando pro domínio Vem chegando o vacerota Tenta o domínio de bola Pissou na Bela Tia Vem jogando Direta com a unha Com o domínio Chorriu, pediu boa missão Trabalhador do xia Tocou no segundo Ele vem pra condução da bola Se proceda Lítio rápido Ele arrebatou Ele pegou Abreu Ele em regularidade A falta de sacurrada E perdeu a jogada Tentou vela dominada Chegando o Alex Bala Ele domina Conduz a melada Prêmio do domínio Vem chegando O zagueiro Vazenava de novo Tentou no Alex Chegou Ele tira de mão Já cumpre o domínio de bola Vem chegando Ele deu o domínio de bola Fez o lançamento Vá pela porta cadernada Dentro do campo de ataque E todo o domínio de bola Vem chegando Ainda ele Tenta a condução Vem chegando Bota na frente Vem chegando Ele chegando Tiogo Petrolina Ele chegou Abriu Conduziu Antônio Vem para a jogada Ali E o Amidro E o assistente Pararam E marcaram Irregularidade Falta ali Me parece Um toque de mão Que pertence A equipe A liga defensiva De Vazenava Roberto É isso aí Geraldo Segunda bola Parada do jogo Duas faltas Até o momento O jogo O início A gente não vai A bater aí O panorama Até aqui Mas a coisa aqui Desfocada E mostrando aí Bastante qualidade E movimentação Neste jogo A ambulância Tá ali Tomara E não penses Mas se precisar Parabéns A diretoria do hospital Pra Biu E também A secretaria De saúde A secretária Jones e Cranha Rebouça Jogo Copa 13 de junho Mas que futebol Uma paixão Vem assim Atenção Aí que vindo do vento De cruca de bola Então Ele não tá vencendo A bala Vem pro Damina Mano Ele chega Pisa na gorducha Deu Vem descendo Vem pro Damina De bola A equipe Deu jubindo Ele vem tendo O campo de ataque Vem chegando É o Deletendo A condução da bola Zé Luiz O Zagueirão Chegou Aí já tendo O domino Retorna a bola Ali no Renato Zagueirão Ele conduz a pelota Vem com o domino Enriquei uma cabeça Pelo centro Alex fala Ele tendo O domino Porto no terreno Ele vem chegando No solo Chegando de novo Renato Zagueirão Protege De bola Rumbucha No chão O golfe Do opção Trabalha Zé Luiz Vem pro Damina De bola Vem chegando O garoto Já fez a condução Da bola Lepa No campo de ataque Vem quem sabe Vem chegando Vem chegando Com o cuca Legal Tirou Vem deu pra frente De novo Rani Ele vem chegando De novo Ele do Renato De puta legal O aparu Botou no chão No terreno No solo Ele da Alex Esbala Vem trabalhando No campo de ataque Fez a tabela Chegou Já pra condução Da bola Pela equipe Aí do jubando O domino Do bala Vem chegando Vem se a projeção O mole Central Ele pegou Inregularidade Falta Que pertence A equipe Com o juvento Chacabrada Com ela E do fábio De Santa Luz Condomino De bola Vem chegando Santa Lina Faltenta Ele tentou De novo O órgão De se Deram um toque No peito Nele Parou E batou Inregularidade Chacabrada Vem dançando Juvento Tendo bom Ele do ataque Vem chegando Depois Ele tenta Condução Alex Pai Não tece Pra chegada Se projeta A frente De tempo Do vidro É traca É muito O Alex Ele fez Sério Tinha uma condução Da bola A bola saiu Lá pela linha De fundo Essa bola É tiro De meta É tiro De retorno Sacorrado Chacabrada O governo De bola De dois Alex Trabalha A bola De exagerão O governo De bola Deu Renato Trabalha A bola De exagerou José Luiz Lá pela ponta Deu Lá na linha De FC Vamos ver Que chega Chega Lise Ganhou Tenta Domínio De bola Escafoliu No parte A torne Da dor Puxa A bola Saiu Pela linha De lado É o revésio Lateral É a bola Que pertence A equipe Do Chufrindo Na cobrança Ali na reposição O Raelzinho Na cobrança Ele entra Vai na bola Ali de Cucaragal E tô vendo Depois do Davido Chegou Ele tenta Com sua bola Diogo Apolando Ele mete na frente Vem chegando Tanto Domínio De bola Pinsola Gordúcia Vem chegando Passarada Abriu Lá Chegou Poteu Na frente E foi Ele abriu De primeiro Pinto Chegou De cima Chapeiro De bola Ele deixou Saiu Pela Saiu Combera Dominada E saiu Pela linha De lado O clã É a bola Ciberno De pela linha Lateral É bola De vertência Agora o time Do Passarova Copa 13 De junho Mas que é futebol Uma paixão Chapeiro De novo Alex Saliu Na ponta Direita Lançou Na grande A área De Cucaragal Tirou A linda Pra cima Bringou De cabeça De novo Vem tentando A linda De Cucaragal Tenta Botar No tarelo Vem chegando Bota No chão Abro De primeiro Alex Ele voltou Na frente Ele é ligeiro Ele vem chegando Não E tira Projetória Da pelota Empurou lá Pelo tiro De canto É bola Escanteio É corna É bola Que pertence A equipe Do Passiano Valião Roberto É isso aí Vota a comprensa Ele Alex O jogador Ex-profissional Está aí Tirado Pela Equipe Fazer nova Vota a comprensa Escanteio Corna E movimentação Na área Procupação O jogador Esperança De lado O jogador Vai ele Alex Fala Ele está Autorizado Pelo Azedal Lançou Na grande área Subiu O limite Ataque Subiu Foi ele E batou Defeitosamente Na bola Já vem Projeto Arraque Vem chegando No Ele fala Do Corilano Vem chegando Boi Vem chegando Croque Ele Tonto Se na bola Vem chegando Tem a condição Da bola Para zerar Batendo Domínio Ele tem Carreiro Deu lá Pela 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 O que é isso? 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 É gêmeo? Não, né? Só parecido. Só parecido. Aí quando eu olhar para um, cuidado de cair na hora que eu arrumar uma namorada, né? Cuidado aí, se não dá problema. Já que eu acho que é isso? Os meninos que não precisaram fazer uma aposta aí. 100 reais aí já casaram, né? Então quem ganhar, 200 reais, aí vai levar 200 de cada um. Quem ganhar, leva 100 aí, se torna 200. Então, parabéns aí. Estão aportando uma pezinha no jogo. A sorte aí diz que é cego de bater a prega. E a gente sabe que essa sorte aí depende aí dos jogadores estar com o pé calibrado e os times também, tá bom? Levantou mais dois, o chameleu pelo setor direito à esquerda dele. Saiu pela linha do lado, arremesso, tira uma bola lateral. Bola que perdiça. Agora a linha aí de defensiva da equipe. Tomazanova. Tira de Alex, ele vem trabalhando a bola. Chegou pra ele. Ele sai da linha da volta. Vem chegando, brincou, puxou uma trava. Ainda ele escapou do outro lugar. A bola saiu. Arremesso, manda bola. Já safarim, mas tá aí ligado. Já vai pra todo o centro da bola. O garrinho do time na proteção de bola. Vem chegando. Ele não tá casando a bola. Tomazanova. Aí vem chegando. Daqui a pouquinho vamos falar dos nossos patrocinadores. Aqueles que dá o leitinho da criança. Já pegou o domino de bola. Botou na frente o domino. Chegou no segredinho. Retorna na bola. Diogo, Diogo, Diogo. Ai, Apolônio. Dentro do domino. Alex, dentro da frente. Chegou, deu uma cutucada na bola. Bola saiu. Arremesso, pio normal. Quer tomar aquela cerveja gelada. Refrigerante e muito mais. Procura aqui a Jéssica Sara. Lá no mar do campo também. A Neia e a Neide. Aqui com a Lani. A linda Neia, a Fátima, a cerveja, a refrigerante. E muito mais. E o torcedor tá ligado. Copa 13 de Julho. Mais que futebol. Uma paixão. Professor Roberto. Paixão de Holândia. Paixão da região e a Copa. Amador de futebol mais charmosa. No estado da Bahia. 10ª terceira rodada. 21 gols até aqui. 4 equipes. Já garantiu vaga. Tardando Bianco. Até o momento geral. 5 equipes. Garantiu vaga. Tardando Bianco. Barragem. E sábado fecha. A primeira fase. Enfrentando aí. Alagadinson. Enfrentando Vitor de Alera. Pra definir. Aí os 8 a 5. Domingo. Já é fase mata-mata. Domingo começa. As quartas de final. Adebi. E Kanekão. Kanekão. E até ele. Em nome da Ediap Estamparia. Em nome da Lutusan. Papelaria em Orolanda. Viração de Vicente. E também a San Maritana. Agora em maio. A loja de problemas faz aniversário. E você me apresenta também a formação. Geraldo. Com certeza. Em nome da Clínica Ototológica Especializada corre. Cuidando bem da sua saúde local. É aqui na terra do Álvaro. Lá em de Bahia. Procure. Minha amiga Fátima. Subiu tudo legal. Vem chegando. Vem chegando. Vem chegando. Vem chegando. Tira da zona perigosa. Vem que o finalinho de lado. É previsto o tiro. Mano nova. Bola que pertence. A equipe ainda do Vazenava. Ali está o torcedor da camisa. Jacofá. É. O pessoal de Vazenava. Receba o nosso abraço. E o nosso carinho. Aí. Seja bem-vindo a terra do mar. Em nome da diretoria do esporte. Pronto. Vem chegando. Vem chegando. Vem. Ele subiu. Ali chegou. Renato. Deu contasão na bola. O árbitro de esquerda. O fã apoiou. Ali no ombro. Ali lá no percurso. Como de Roberto. Ali com certeza. Dizou o atacante. Elber. Vai. Quando falta Roberto. Vem trabalhando. Vem trabalhando. Botou na frente. Vem chegando. Tchau. Para o domínio do volatório. Sai dali na volta. Lá para o bairro. Com irregularidade. Agora dentro do campo defensivo. Ali também. Meu querido. Grande goleão. Susa. Já esteve lá pela Copa Cisal. Já esteve lá pelos campeonatos de Vazenava. Já esteve pela Copa 13 de junho. E fez um excelente campeonato. Lá em Novo Achado de Orlanda. Fernando Ponto do Açaí. Aqui em Orlanda. Próximo a Rodoviária. A bola saiu. Se perdendo pela linha. Já febrado. Chegou ele. Tenta o domínio. Botou na frente. Olho. Entendeu. Totazinho. A bola vai saindo. Se perdendo lá pela linha. Lá pela linha do fundo. Essa bola é tiro de canto. Escanteio. É bola que pertence à equipe do Vazenava. Favão ligado ao lado de Marconi. Abyssalou ali. Ele se segura do outro lado. O Gordelli. Preocupado. Vai levantar a pelota dentro da grande área. Preocupação. Um torcedor ligado. Lançou uma grande área. Subiu. Tranquilo. Boleiro Bruno. Depois a pelota gostou. Agora lá dentro do campo. Defensivo ainda. Então domina. Chegou. Troque. Oitando domina. Briga pela bola. Retara na bola. Tentasinho. Mostra de novo. Ele que entrou na bola de novo. Aí de novo. Apolônio. Domina. Diego Apolônio. Ele sabe o domínio do bola. Vem chegando. Tentasinho. Retorna no zagueiro. Ali no Renato. Ele controla. Bola de novo. Toca aí no Alex. Ele sai bonito. Ali na falta. Ele abriu. Botou na pele. Vem chegando. Ele tenta dar um toquinho pro Dama. A bola escapuliu. Do controle. Se perdeu. Pela linha de lado. É arremesso. Tiro manual. Lateral. É bola que pertence à equipe. Tôs chupentos. Antônio Mestre. Tá ligado? Copa. 13 de junho. Mais que futebol. Uma paixão. Realização de quem, Roberto? A Secretaria de Esporte. Secretaria de Educação e Prefeitura. Municipal de Holândia. Trabalhando para construir o caminho do trabalho e no desenvolvimento. Amanhã, Geraldo. Todo mundo ligado. Aí na Clube FM 91.7. Aí o prefeito vai estar dando aí uma entrevista ao vivo. E você pode participar fazendo o balanço do governo. Amanhã, pela Clube FM. Falta. E o primeiro cartão amarelo do jogo aí para o Diego Apolônio. Subiu pra quem? Tá o árbitro. Apolê. Me parece ali que ele pegou ali uma falta. E como eu? O amarelinho. Aí ele, o Diego Apolônio. Apolônio. Tá bom? Vai ser autorizado. Domino Marcos Central. Preocupado. Agora a linha defensiva da equipe do Juventus. Agora ele é preocupado. O governão Ítalo levantou. Bola lançada na grande área. E atribui. Vamos lá. Ele tentou segurar. Essa bola ainda saiu nas pontas das ruas. Né? Roberto? Muito alta agora. Era só dar um toquinho, Geraldo. E lembrar o Oliver Kahn. Ainda lembrou, né? Os fatos são simples. Ele tentou segurar. Mas é muito doloroso. Mas acabou já deu no escanteiro. Não pode vacilar. Bola 3 do Júnior. Mas que o Futebol Jair tá ligado. Lançou na grande área. Vamos ver que é salve. Subiu o goleiro. Conferiu o zagueiro. O Renato aumentou na frente. Vem chegando o tempo. Comendo o réu. Viu? Cigadinho. Tocando só na bola. Tocando só na bola. Vamos ver que vem pro combate. A bola saiu. Cigadinho dentro lá. Pela linha lateral. Bola que pertence a equipe do Marcelova. Aí o professor Romulo ao lado e no ar. Do Rio do Pampinha, a galera e o André. Parabéns aí. Cuidando bem do patrimônio público. O estádio municipal Univaldo Manu. Tudo limpinho. Todo bonitinho. Valeu. Galera. Parabéns aí. Aí o professor Romulo aí. Aí toda a equipe. Aí com certeza cuidando bem. Do estádio municipal Univaldo Manu. Vem trabalhando. Comendo o Marcelova. Vem travar na bola. Vem chegando. Aí o Fábio. Vem chegando. Aí o Diego Petrolina. Vem chegando. Fábio. Controla a bola. Ele está passando a bola. Ele está passando a bola. Ele está passando a bola. Vem chegando. Vem chegando. Tento domingo. Vem. Lançou, botou na granteira. Vem, vai saindo tranquilo. De novo o guarda da meta. Aí o Bruno. Repõe a pelota. Vem. Vem, pelo domino. Chegou, se foca legal. Vem, chegando. Vem, chegando. Vem, tendo domingo. Pega. Lançou, buscou, ele troca, ele tendo domínio, conduziu a pelota Tempo, toque ali pro Elberré O Elber não chegou na reposição, domina, não chegou No novo, o domínio de bola chegou Ele tendo toque, postou certinho, tocou no Alex Ele vem chegando no campo de ataque, botou certinho Abriu, vai me dar a chance agora Ele vai colher, vai chegar, vai, 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 vai Goooool, na tua remate final Ele se atrapalhou Bateu ali, bateu Defeitosamente de bola Essa mão Alex, bala ali Se recuperou ali, Raelzinho Agora quem vem pro domínio de bola, brigou, puxou atrás Vem chegou, Elber, domina, Raelzinho Ele é da terra, do bárbaro, do lado, do sangue, do maleque Oitenta domínio de bola, toda de fuga, legal Ali o Vitor, brigou pela bola Conta o azul, recebe o Nani, ele vem chegando O volante, ele conta o azul na bola, recebe o domínio de bola Próximo ao vinho, Rubinho, ganhou mais uma, vai zero Vem seguindo, o meu vem chegando Ele sai da linha da volta, pediu a visão Retorna na bola, vem chegando de novo Ele já pediu a posse de bola, prendendo Pio Capolônio, trabalha a bola de novo O Vitor, ele lá pelo setor, lá pela ponta, que ainda tá vendecendo O Nô, faz a nova bola, na grande área Ontar, recita o zagueirão Sacarela, falta, velhinho, vem conduzir na pelota Vai, cara, pegando, agora dentro do campo De atensivo, chegou, O Nô, tenta trabalhar No campo de ataque, chegou, domina, Elber Domina, presa, condução da bola Trabalhando, o Nô, vai chegando, aí, fuga, metralina Dentro, domina, sacarela, falta, O Nô, brigou, puxou de primeira Botou no campo de ataque, oitenta de primeira Chegando, oitenta de primeira, chegando, oitenta de equipe, jogando O lugar, ele ganhou, tentou, também, o procetou Croc, ele tem o domino, dominou Aqui pela linha lateral, ele liguei A cabeça, tem uma impressão Vai, chegando, oitenta de abecimento, a de cu recapão Entou, oitenta da zona perigosa, a de cu recapão Chegou, o Aleg, pegou mais uma, veio Abre de primeira, chegou, é o fim, vem chegando Troc, no primeiro, jogando, ele vai descendo Tonto, a tozinha, na bola, a bola saiu Se maior, retorou, na pela linha lateral É, pô, que pertence a equipe Lado, Juventus Hoje, primeiro de maio E dois mil e dezenove, hoje o feriadão Ele chegou de novo, o Juventus vencendo Troca, ele dormindo, botou no chão, chegou no lado Ele não liguei com a cabeça, olhou, pegou a pinção pelo centro de esquerda Chegando no bar, ele jogou, retorna na bola de novo Tentando, botou muito forte e a bola saiu Se perdendo aqui pela linha lateral, o Zagalrado Já toca do primeiro, chegou, ele dá, recebe a bola de novo Reca, não, ele tenta dominar, do novo, não, ainda não Entrou na bola, a linha da minha filha, chegou no Zageral O Zagalrado, o Zagalrado, a linha da minha filha, ele entrava na bola no Nau O capitão, não quer brincadeira, vendeu pra frente e espanou Vamos ver quem sobe, ficou legal, chegou no ar, ele chegou no Brasil Na hora que sobe, a franela do assistente número 1 E não pegaram alguma coisa ali, Roberto É isso aí, Geraldo, e você quer tomar cerveja, vai abrir como é que o lanche Pra levar no campo, né, amigo, aqui também tem Sarah, Jessica, Netinho Tem a Yalan, também tem a Fátima Com certeza o quaterimento, nota 10 Boa sorte aí a todos os vendedores Jogo duro, jogo truncado, brigado no meu campo Pouca chance de gol e poucos cruzamentos também Jogado aqui em cima, por isso, o chute numa distância Pode ter se dirigido lá nos espaços São Paulo, pelo equilíbrio das duas equipes no meio campo A Copa 13 de Junho, aí com certeza a Copa Amadora A Copa Amarelo, mais chamosa do Estado da Bahia Em nome da EDIAR, que estão no Bahia, minha amiga Pils Na Rua Nova, camisa, camiseta, vamos ver a 10 e muito mais Em nome de André Cabelereiro, Samaritana, Lutção da Belharia, Xerox E materialmente, material para os informáticos, material esportivo e escolar de versão E me sinto aqui, o Heleno do Geraldo São aí, também da COIN Aí os nossos patrocinadores Cartão Amarelo, agora aí do Zé Luiz Segundo cartão Amarelo do jogo Para o jogador daqui, o que vai jogar até aqui Hoje o vencedor, ninguém tomou cartão Amarelo Que jogo duro, que jogo bonito É uma bela partida de futebol E o torcedor está feliz de dar o gol Jogou o Copa 31, teve ali a plaqueta Subiu para o zagueirão, seguiu para a reclamação Aí vamos informar daqui a pouco Lançou na grande área, subiu Traveiro Itador Aqui no estádio principal, Livaldo Marinho Nunes E na Copa Grande Júnior, são decorridos aqui Pela etapa Copa Redaxa No alto, na chapada de Amatina 25 minutos clavados Com o primeiro tempo Fazer a nova, Xerox Fleto 1, Xerox Chocou pela topa, Krasil Júnior Restando 20 minutos para o término final Da primeira etapa complementar E agora, uma falta mais dura Falta que pertence à equipe do Fazer a nova, Roberto Para o cartão Amarelo, para o Melzinho Com o 0-2, uma falta mais forte do Boi Falta perigosa, o Alex Spala pega bem Aí também o 5 mil pega bem Geraldo, o Diego A coluna pega bem Provavelmente quem vai cobrar é o Alex Spala Ele pega muito bem mais Preocupação do Bruno Expectativa de gol para a base nova Preocupação para a equipe da Juventus Quem sabe o primeiro gol do Bruno Frontal à frente e lado O goleiro Bruno autorizou Alex, partiu para a bola Matal, conferiu o goleiro Bruno A posição do Bola A primeira Copa 3 de junho Chegando o Bola Você curte Faça a nova Juventus Aqui através da TV Sertão Livre A bárbara da credibilidade Ao lado de Zé Lindo Ao lado de Caleb Na ação GR Publicidade Geraldo Guedino Sou eu Comentário dele Professor Roberto Uma das mais solicitadas Na ação de campo Do Estado da Bahia Vem trabalhando a bala O Zagrão Vem do de primeira No campo de ataque Vem chegando o ali Bota a bola no terreno Vem chegando No solo do estádio Vem chegando Colomínio de bola Pissou na pelota Botou na frente Vem chegando Ali o dinheiro do Petrolina Vem chegando Botou na frente Vem chegando Maorra Ali chegou Batecimando Ele ganha mais um Vai ali agora Pela linha de lado Meteu no cruzamento Elmer Quem mais Esse aqui no estádio Municipal Se pronto e ficou Sertinho Elmer Uma boa bola Bola do Diego Petrolina Uma belíssima cabeceada Levo sorte ali O goleiro Italo Roberto Levo sorte Geraldo O Brasil do Heitor Vai enviando o Petrolina Rápido Cruzou Geraldo Na medida Ele Euder Cabeceou bonito Buscou um ângulo Forte Mas a bola não teve Endereço Chegou Pelo Juventus Quase Abre o marcador Tem uma boa jogada E o lado central Da Federação Boaiana Deslanchando O goleiro Com o bicho Alex para E o atentão do Arsenal Está ligado Seu assistente Também ligado Deslanchando Assim como os primeiros Assistentes E aí o Arsenal Deslanchando A preliminar Vai deslanchando Também o trio de arco No jogo de futebol Pela Copa 13 de junho Parabéns Aí a diretoria Deslanchando O campeonato Agora mais charmoso Da micro e da macro região Copa 13 de junho Jogando de bola O sub 18 Aí com certeza Aperto Para incentivar A maior premiação Incentivar A garotada Parabéns A diretoria Do esporte Já do vina Alex Domina Agora o botareiro Vem chegando Deslanchando Recebeu Ainda com o vinho Deu um topo De novo Recebeu Valeu Ainda com o saco Delvalinho Ele trabalha Renato Abriu do primeiro Zé Luiz Lá pelo senador Esquerro Ele breca Puxa Trave Vem pro domínio De bola Retornou Agora vem chegando Ainda do domínio Gol Picou Apesar de bola Aí chegou Pulego Vem chegando Também Apolo Abre do primeiro Lá pelo corredor Ele tenta dominar Bola na perna Deixou escapulir Do controle dele Essa bola saiu Pela linha lateral Ela já cobrada Chegou com o Fábio Vem na bola Joga o réus Vem descendo Trabalha a bola Aí deu com a perna Carolina O meu botou Na frente Chega Antecipando a jogada Agora de novo O zagueirão Ele retorna A bola De novo Ele pede a visão De jogada Lá pela ponta De esquerda Vem chegando Lá voltou A cabeça Perdeu a visão Aqui pelo senador Subiu Bucu que é legal Botou Sarguilha Chega Vem chegando Vem chegando No ofensa Tabela Botou na fila De bola Lá entrou Triângulo Rostar Tinha Uma equipe Do fazer nova Mas a frente Deles Lá tem Um grande Goleiro Goleiro Vem trabalhando De novo A equipe Do jogo Vem do Camino Chegando Vem Vem Trabalhando No campo De ataque Chapa Vem chegando De volta Ele vem Com o campeão De volta Pediu Para a visão De jogar Ainda Ele O Pete Por lado Do Percebeu Diogo Pedra Vem chegando Fez a limpa Na hora No lugar Ele se projeta Prendiu Dominando Ele 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 Se Recuperou Se Recuperou Rapidinho O time De Juvento Essa Bola Se Perdeu Lá Pela Linha De Fundo A Bola É De De Canto É Escanteio É Cornelinho Roberto É Geraldo Parabéns ao Naldo Fazendo a cobertura Bem feita Porque o Tor Já tinha metido A bola na frente E embora Mas a cobertura Bem feita Acabou Evitando Luz Que porigo E faz O Novo Prime Pura É Porque Já Vem embora Rola Lançada Na Gardeada Tor Gone Cabeça Conferiu Goleiro Bruno Conferiu A Linha Defensiva Essa Rola Se Linha De Fundo A Bola É Tiro De Meta É Tiro De Recordo Na Bola De Bertice Ali Tomou Linho A Plaqueta Subiu Para o Goleiro Bruno Me parece Ser Ou Não Roberto É Agora Agora Já É 4 Campeão Amarelo Do Jogo 2 Para Cada Equipe E Tem que Ter Calma O Arthur De Forma Correta A Boa Saúde Lá Lá Tem que Ser Lá Lá Parabéns Ao Árbitro Romerito Pinto E Os Seus Auxiliares Marcando Ensino Longe Marcando Com Transparência Completo E Doutor Mocuzusa Renato Mestre Da galera Renato Divino Da Laleador Da Catarina E Toda Galera Jogando De Boa Na Copa 3 Júnior 7 0 Genilson A Jéssica O Anassado O Netinho Tá Que Vendê-lo Nota 10 O Atendimento Salgado Lanço Colone Olha Copa 13 Júnior 13 0 0 Ponta Criatividade Geraldo Os Dois Camisas 10 Estão Deixando Um Pouquinha Desejado Ponta Aproximação E Mais Eu falo Sempre No Futebol Tem Que Ter Jogada Individual Tem Que Ter O Futebol Lascimento Caiu Com Jogadores É Coletivo É Mais Um Lanço Individuo Um Lanço Individual Pode Desse Vim Tem Que Um Pouquinho Mais Do Eu Sabia Geraldo 31 Restando 14 Para Final Da Etapa Comprometar Copa 13 De Júnior 0 Para Base Nova 0 Para Equipe Vim 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 O Vim Vim Um Fim Professor Roberto Minha amiga Antônio Neco, que é só o Gênio, lá também da Bloco Bonito. Parabéns às equipes que tem já dentro da Cobra, 3 de junho. Já lançaram 5 equipes, vamos conhecer, Geraldo, mais 3 até sábado. E aí fecha as quartas e finais, domingo, já tem a Tebe e Canacão. Bem-vindo, de momento, vamos ao menos as festas com a sua comissão. Mas domingo tem a primeira quarta de final entre Canacão e o Jovem Sábado. Alegadíssima e todo o jogador. Vinha descendo pelo setor, aqui pela direita, tirou, aí pela linha de lado. Abre o reverso, tiro lateral, segundo, a Liga Catarina ligado. Chorinha de bola, vira a Copa, 3 de junho, o Gênio está ligado. A galera do Brunão está ligado também, a Líberto. Já dentro do Vila, toda a terceira bola, ela vem com a tua cabeça. Nossa, o mais grande é a área, vai chegar, tem o Vila do Brunão. Essa bola se meteu lá pela linha do fundo. É tiro de meta, é tiro de retorno, mas chegou de novo. A equipe do Fazer Nova, Roberto, tirou na meta em cima, tirou do goleiro. Mais tirou do gol, boa chance. O cruzamento do Alex Fala, tentou o boleiro. Ela foi limpa para o Siganinho. Ele dominou o Geraldo e perdeu a melhor chance do jogo. Ainda a equipe de Fazer Nova, porque teve também a doenda de cabeça. Então chegou o Fazer Nova com perigo. Qualquer, diz a equipe, vamos ficar atentos, não podem vacilar. Abissolou o Maiano a cabeça, porque teve a chance, Fazer Nova. Dois primeiros com o Siganinho, jogou de bola. Copa 13 junho, até aqui, Miguel de Ninguém vai dar o pelo de Geraldo. Com certeza, o Fazer Nova chegou, ele botou. Tenta o botão, põe o ataque, vem com o trabalho de bola. Põe com o seu batalho, põe o primeiro, botou na frente, chegou. Aliton, deu uma dúvida, na bala, vem chegando, recebeu. Do meu valeu, a força de bola, retorna, chegou. Diogo, Diogo, falou, ele quei com a cabeça, inverteu uma jogada pelo setor direito, porque vem pro domino Alex, ele puxa, mas o árbitro parou, porque está sentindo também o jogador da equipe do Fazer Nova, viu Roberto? É isso mesmo, Geraldo, o TAM, camiseta 8, após um choque aí, está sentindo, vai levantar ainda, o árbitro vai conferir, já está tudo ok, já levantou, e agora vamos pro jogo, Geraldo, torcedor ligado, Copa 13 de junho, mais que futebol, Copa Xão, Departamento do Esporte, Secretaria da Educação, Secretaria da Queira, Prefeitura Municipal de Aurelândia, Prefeito Jornandas, que amanhã vai dar o vivo aí pela Clube FM 91.7, trazendo o balanço da sua gestão, falando de algumas obrigações que está em momento e que vem por aí de lado amanhã, foi publicado e sintonizado na Clube FM 91.7, a meio-dia geral. Prefeitura Municipal de Aurelândia, Novo Tempo, parabéns aí, o primeiro Jornandas, para ir construindo o caminho de trabalho do desenvolvimento. Chápei, pro caminhão de bala vem chegando Alex, ele levou, fez a imersão tenta o Ciganil, ele no sículo central, chegou Diego a Colônia abre de primeira buscando em toro, ele vem dentro do campo na mecebo chegando o Diego, ele trabalha na bola e toro, toca de primeira vem para no navio de novo ator, ele tenta o vazio, ele vem chegando pela linha da mecebo, domina na nauro, ele não dá à brigadeira, ele espanou, chegou Tom dentro do domingo, tocou o tortero vem chegando, pela cor da mecebo, A bola é tiro de meta, é tiro de outubro na bola que pertence à equipe dos Juventus, mas está sentindo a ala pela esquerda, o Eitor Roberto. O Eitor Geraldo, ele vacilou, tentou botar o afetador forte demais e acabou chocando o nosso jornal. Tudo limpo e parabéns a ala pela joga, está sentindo a dança agora na Municipal, aliciando de Copa, também toda a galera que anda assistindo a Copa 13 de Junho. Mais uma vez, agradecendo a Boas Vidas, a torcedor e a torcedora, a péssima terceira rodada pela Copa 13 de Junho. Tudo ao vivo no YouTube e também pelo Facebook e TV, Sertão Livre e no grupo do Açaí Geraldo. Trabalhando a bola, o time do Juventus sai da bola, troca e ele deu saio na primeira, sai na segunda. Ele dentro do domínio, manda de lado. Já vem tentando, bolina de bola, vem chegando, vem o controlador do Gia, vem chegando, ainda ele. Incidiu, retorna, sai do campo, a ofensivo, entrou no campo defensivo. Lago, é por de novo, trabalha na bola, agora dentro do campo, a ofensivo. Deu todozinho, aí deu, metrolina de erro, vem chegando, botou na frente, é realzinho. Entrou na gladiária, planejou o cruzamento. Bloqueou a linha da defensiva, essa bola se perdeu lá pela linha de fundo. Mais uma vez, é tiro de conto, escanteio, qual é que pertence agora? Um ataque do time do Juventus. Vai levantar pelota, vendo na grandeada, foi o tomado ali da defensiva da equipe do Flamengo, faz a lava. Ali vai levantar, ele veio, levantou, lançou, na grandeada, de curva legal, vai pinar, chance foi parado. Não vale mais nada ali, o homem diz que, e porra, a defensiva, me abertou. É isso aí, de novo, mais uma falta marcada pelo lado central. Aí, a bola tá parada, já comprou. Alex Fala, com o nome do Pedro Francisco, também do Renato Lagoa, vai persigindo as emoções da Copa 13 de junho. Meu parceiro Guilherme, da Casa Nova, da Pernicó, de Vica e toda a galera. Bem-vindo, em nome do Neilton, em nome do Rio, em nome do Piqueira, em nome da Prefeitura Municipal, em nome do Rio, 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 em nome do Rio. Jogo bonito, jogo bom, jogo pegado, o que avança, quem é Deus, não faz a nova, o Juventus. Tudo em definitivo, o amigo em doceano. Vem descendo o Alex, como era dominado, o Alex vai tentando. Conto o cara, a pelota, dentro, o finalinho de lado, a revista o lateral, o saco abrado, o bota no terreno, no solo do estado municipal. Ele trabalha, a bola de novo, chegou no Bruno, ele vem pro domínio, o Bruno, tá recolhado, a pelota, vendecendo o Marcone. Tá ali ligadinho, ao lado de pau. Apreensivo, aí, que é o time do Barcelona, do outro lado, tá ali o Márcio, tá a galera, o Evânio. Foi, aí, também, preocupado, o Juventus. Vai criando, aí, também, o lado do time do Barcelona. E um jogo igualado, ainda, no Maricador. As redes seguem vixe nesse jogo, aí, o Mauro, Alberto. 180 minutos, Geraldo. Agora, mais 40, 220 minutos, às 5h, na vez, as praves da Copa, 13, o Juno. Mandar, olha só, meu amigo, o Mércio do Mário Domingo, tá aqui, assim, Júlia, Copa, o Júlio, o Mário Mércio. E vem, trabalhando, e no, com o Abel, o Ronaldo, ele disse, muito caro ali, o velhinho. Ali, parou, e marcou, em regularidade, e bola que pertence a equipe, no Juventus, o Seno. O Mércio tá ligado, o Daniel Souza, também o Andor, a galera, a passada vem o Vinícius, tá ali, ao lado de toda a galera ali, próximo a Fátima, seu carinho, todo mundo ligado, e prestigiando a Copa 13 de jogo, aí o Diogo Petrolina, aí o Diogo Petrolina, pra enxergar, levantar a pelota dentro da granteada ali, o ferrinho, ele autorizado, lançou na granteada, subiu a linha de ataque, 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 aí pegou contra a ataque, subiu a linha do domínio, ele ligueu a cabeça, atrapalou, chegou, pisou na pelota, já vem pro domínio, ainda ele, que é o irmão do Diogo, ali ele chegando com o Galitão, ele pega a produção da bola pro Ciganinho, tenta o domínio, botou de lado ali, o árbitro parou, ele marca mais uma irregularidade, é Faldali que pertence à equipe do Vasco Nova Roberto. E agora, Geraldo é frontal contra o Bruno, é próxima bola, o Brasil ali, o Ciganinho de Costa girou rápido, mandou pro Alex pegar e parou ali, acabou com a medida falta, tem a chance, expectativa agora, o torcedor, o torcedor, o torcedor do Juventus apreensivo, o torcedor de base nova, cheio de esperança, e vamos abrir a torneia de esporte, da Secretaria da Educação, da Prefeitura Municipal de Hololândia, vai pra Copença, quem sabe agora, cheiro de gol no estado de Valdo Mário, o Nunes Geraldo. Ele, Alex, ali se procede para a Copença, ali, ele é organizado, vai pra condução, lançou, barbando no clube, na defensiva, ainda ele, vai se sinto em conta legal, voltou na grande área, vai tirando de novo, vendeu de primeira, aí o Alder, chegou, chegou, brigou pela bola de novo, e chegou na placa, vem pro domínio, bola, brigou, sai da linda, volta, vem pro domínio, ainda ele, lançou na grande área, vem chegando a próxima, e chegou, vamos direitinho, vamos direitinho, vamos direitinho, vai balar, sua bola bem ajudada, e foi certa a equipe do Juventus, essa bola não era indefesada do goleiro Bruno, ela que lhes deu a trave, lá do poste direito do goleiro Bruno, ali ó Roberto, Aja, coração gerado, a boa chance, chegou no perigo, bola na trave, Vazenova vai chegando, Maltea vai restitulando, 30, 30, a equipe do Juventus, pro time do Vazenova, é um time perigoso, o nome da Luz de Santa Maria, Eduardo Estamparia, sem maridão, agora faz o aniversário, na loja do Morano e Maio, com a velha promoção, com a empírica do Dr. Loja, especializada, põe o nosso aí, o Dr. Loja, vem chegando, o Jeta ligado, por domínio, já vem para o clube de bola, doberto, 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 vem chegando, Fábio, ele encontrou, na voz de bola, abriu de primeira, buscou o clube de ataque, vem chegando, na hora que ele tentava o passe, ali foi interceptado, ali pela um toque, o abcetral, parou ali, marcando, irregularidade, bola que pertence, a equipe do Juventus, agora, doberto, o Dr. Loja, vem chegando, ele controla a pelota, arregueu a cabeça, retorna no saque, não valeu o Alex, ele retorna mais atrás, do goleiro Bruno, sai jogando ali, olha lá, rojega os 100 mil, o Dr. Loja, vem chegando, o Dr. Loja, vem chegando, o Dr. Loja, puxou, batalho, ele tenta o toque, buscando, raios, irmãos, a bola se perdeu, mais uma vez, abre a ameaçada, deu a linha lateral, o é bola que pertence, a equipe do Fátia Nova, 43, tem corrido pela etapa, com a metade, restando dois, aí para o término final do primeiro tempo, fora os acréscimos, o árbitro central, vem trabalhando de novo, ele dormina, retorna da bola, pelo centro vem chegando com ela, Diego Apolônio, trabalha ali no zagueirão, Zé Luí, ele trabalha mais atrás, mais atrás ainda, ele busca o governão, Ítalo, ele retorna, piscina do ruxo, é só o meu, já que foi o goleiro, vai parar o passe, ele tocou de novo, Renato, tenta o domínio, tenta o torzinho da bola, a bola se perdeu pela linha lateral, vai bola que pertence agora, a equipe, ali, do Fátia Nova, Alex, Sagoa, França, ele já conduziu a bola, vem chegando, tenta o domínio, ele briga pela bola, matou a caixa, botou no tareno, vem pro domínio, chega no veinho, aí o jogador vem chegando, insistiu pela porta, pega no rosto na frente ali, vem pro domínio, e o Marcio Cala parou, ele pegou mais uma falta, ali, me dando, Roberto. É isso aí, Geraldo, no veinho, 8 contra 8, a 10 falta cometida, pela equipe de Mário Paulo, muitas faltas, aí nessa primeira etapa, no nervosismo, deu um jogo duro, e aí agora, no topo a topo, acabou o chão da força demais, jogada desleal, falta, vem na cobrança, e tem a chance agora de ventas, vai, não, é perigoso, meu. Lançou na grande área, subiu a linha, minha tacarinha defensiva, tirou o cordão de cunga legal, ele vem deprecido, vem enfrentando o domínio, pisou na gordo de lucha, ainda ele vem se vindo, tocou de novo, vem chegando o troque, ele tenta sair da minha porta, brigou, ele tocou a pressão, chegou ainda ele, troque, chegou, subiu o talco do sertão, a poeira aqui no campo, de barro e amarelo, vem chegando o domínio, vem chegando o joveno, ele chegou, o dinheiro, o dinheiro, o pedro a mina, limpou o plenador, mas subiu a canela, o que era o ponto Roberto? Está contando ali, Geraldo, me parece que, arremesso, falta, o que o Jesus Oliveira, pariu o perdão, o Sanilton, pega aí, Geraldo, auxiliar, o auxiliar 1, pega aí a falta, vai para a cobrança, tem a chance mais uma vez, aí a equipe do Juventus, preocupação, movimentação na área, onde o toque pode ser agora, o coração bate mais forte, cruzamento, de novo a linha defensiva, ele repõe a bola, vem chegando, vem chegando, tenta puxar agora, como o viador escapuliu, não, saiu pela vinha, vem agora, revente, o tiro do meu irmão, é bola, é de saída, a equipe, aí a pressão do Juventus, é ozinho da condução, é o jogo do Juventus, a bola do Juventus, vem chegando para a condução, da bola do Juventus, ele chegou, ele botou no chão, todo o carrinho, vem chegando, o Tomela Nani, ele liguei na cabeça, do doce do bar, ele pula aqui, pela esquerda, dentro da Jumicu, pela linha de lado, arrebeixo de normal, é lateral, o gol que pertence, a equipe, a linha da vencida da equipe, ainda do Barzaloba, um jogou, pela Copa 13 de junho, quer aqui mais uma vez, registrar a presença também, da Muzaline, tá ali, a Muzaline, tão bonita, a Muzaline, a Muzaline, a Muzaline, aqui o Lometo, a Pertura Municipal, a Sagrada Ainda, para o gol dos pontos, o Lometo 18, maior premiação da história, também a Muzaline, parabéns, aí a Copa 13 de junho, campeonato aberto, 14 equipes, 3 equipes de fora, para o suporte para habilitar, e o jogão de bola, segue 0x0, Juventus e Vazenovas, Vazenovas e Juventus, já teve bola, já teve chance, bola em cabeça do Euro, já teve o Cigarão finalizando, já teve grande jogadas, essa é a Copa 13 de junho, mas que o Futebol, com uma paixão, Geraldo, jogou de bola, meu craque, sua, tá ligada, lá, tem ali, fio, arrasada, bem, Tintinho, latação, o jogador, cabeça, vem chegando ali, o Zagreão vai se projetando, a bola vai saindo, do que na linha lateral, vai bola que pertence, a equipe, Tom Fazer Alva, estamos por conta, do árbitro central, parabéns, aí a diretoria, de árbitragem, aí o José Carlos Saga, parabéns, aí o Brepa, parabéns a diretoria, do esporte, desce a jogo, pela Copa 13 de junho, o trio vai desce a jogo, chega o Cigarão, domina, bota no jogo, vem chegando, deu, tocaçou na bola, lá pela esquerda, chegou, eleitor, domina, bota no terreno, vem chegando, agora trabalhou, no campo é ofensivo, chegou na perna, galhada, bregou, puxou, batrabe, tocaçou, uma bola, saiu, ali pela linha de lado, arremesso, manual, lateral, bola que pertence, a equipe, o Govazanoga, chapa da reposição, de bola, vai chegando, meteu ali, próximo, a grande área, tenta com o minutão, ele de novo, retorna, bola, leitor, lá pela ponta, galhada, retorna, mais atrás, tento domínio, já ergueu a cabeça, pediu a opção, levantou o Sardinho, achou do outro lado aqui, o Zagueirão Renato, tenta ter sido a jogada, agora que ele tem um toque de cabeça, vamos lá chegar na reta, posição, domina, patroção, Zagueirão, 0-1, vem para a batalha, 2-2, Zagueirão, do primeiro, do regular, pelo segundo, conto no momento, aponta o centro do campo, final de primeiro tempo, a zona, sem você, vai mexer na Copenota, Aldori, São Árbito, tá falando, jogando de bola pela Copa 13 de junho, com a realização, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Diretoria de Esporte, apoio total, Prefeitura Municipal de Orlanda, Governo de um novo tempo, Prefeito Jordana, segundo tempo, 45 minutos, para conheceremos, aí, mais um classificado, pelas quartas, de finais, da Copa 13 do Júlio, vem chegando, desde o vazaro, vem chegando, mande, para o governo de bola, pela equipe do Juventus, tenta a condução da bola, trabalha, dentro da zona, a bola, buscando o Juventus, lá pelo setor esquerdo, vem chegando, não é brincadeira, tá certo, bola para o lado, que o jogo é de campeonato, Copa 13 do Júlio, futebol, paixão nacional, do povo brasileiro, e também, do povo de Orlândia, já vem para o domínio de bola, chegando, o fato do domínio, vem chegando, já com o controle de bola, tendo o domínio de bola, prendendo o preguiado, vem chegando, vira pela ganhada, o novo, mentiu, opção, botem na frente, tendo o domínio, brum, chegou ali, bloqueando, essa bola saiu, se vai mesmo, pela linha de lado, aí, revê-se, o tiro manual, vai sentir lá, o camiseta, de número 10, da equipe do Juventus Alberto, é isso aí, Geraldo, tá sentindo, tá caindo o nome, da Luz Sampa, Belaria, atendimento 10, e de Arquistão Maria, e também, da Samaritana, e no Pacoio, e o nome, Geraldo, que é o Peca Belenero, já tá valendo, o segundo tempo, do 0 a 0, ponto a sair, na Código Mané, domingo, prestigiando, também, pelo Chapoio, com certeza, essa Copa, 13 de junho, já, o Chapoio, entrava, velenero, correu, na frente, mexendo, o doutor, dançando, o bravo, ele negou, o Edicuca, legal, o doutor, o nariz, o capricadeira, a brilha, imprimida, a brilha, a brilha, a brilha, essa bola, vai ser perdendo, lá, pela linha de lado, o arrefe, e o fio manual, é lateral, para que pertence agora, a equipe, do Passanol, Alex, espalha na cobrança, e o Chapoio, de solta a bola, na refluxão, dentro do golpe de ataque, vem trabalhando, ele tenta, lutou, o árbitro falou, ele pegou, mas uma falta, é falta aqui, pertence à equipe, lá do Barcelona, vem preocupação, contra a equipe, agora, dos suprimentos ali, Roberto, é isso aí, Geraldo, no primeiro tempo, tivemos aí, cometidas, é, 22 faltas, pelas duas equipes, e aí, agora, o segundo tempo, a nossa outra, joga a bagunça, a Alex, fala, vai meter na área, em nome de preto, já levando, lançou na grande área, tirou da pira, perfil, vem gravando, eu tomo, doce na bala, briga de primeira, tento, domínio de bola, troque, e no logo do bar, botou na frente, botou no tomo de ataque, vem chegando, roubando, rapida, pula, ganhou, tem um toquinho, botou na área, do arrebat, bateu defeitosamente, na bola, ele sabe, para o domínio de bola, chegou, ele faz, faz a lida, volta, chegou, Alex, dentro do domínio, ele já gostou do gol, entrou no campo de ataque, falta o ligado, vem chegando, já olhou, ele no balão, ainda dá, olha, ele pede, alexa, o gol, o forral, chega, bloqueando de novo, Fábio, ele já dentro do domínio de bola, vem chegando, para o domínio, chegou, ele no divão, deu uma cutupeira na bola, o gol, fez o bloco do traque, ele dentro do domínio, do novo, o forral, buscou aqui, ele, o raiãozinho, toca de primeira, buscou o campo aversivo, já chega, dominando ali o Zé Luiz, movimentando do domínio de bola, chegou, brincou de cura legal, ali de novo, o Fábio, brigou de novo, o Zé Luiz, não dá brincadeira, perdeu a parte de bola, aí ao dele, o tempo do domínio, piscou a paladinha, pôr, puxou o batalhado, o gol, levantou a cabeça, bateu, saiu, sumiu, a florela aí, do assistente, levar o dois, aí o tio de Jesus, marcando irregularidade, mais um impedimento ali, Roberto. Ah, vai tomando bem, Geraldo, aí da barreira, com a esponja, salva, ele entra tudo, e aí a árbitragem ligada, parabéns do Dião, pegou um impedimento, e não do meu parceiro, Cigano, grande esportista, faz também torneio, campeonato lá na Catarina, esse é nota 10, oi Geraldo, parabéns à diretoria do esporte, à secretaria da educação, e a Prefeitura Municipal de Orlândia, defendendo, com o ordenador Grilo, e Fernando, aí também, a Prefeitura Municipal, o prefeito de Orlândia, e a secretaria da educação, Kenia Souza, aqui o prefeito, tem ao lado de Joabson, aí tem só o lado, ao lado de Ordem Alencar, a senhora de serviço, para aí, Geraldo, a estrada que liga, a barragem, a casa nova. É a Prefeitura Municipal de Orlândia, trabalhando para construir, o caminho do trabalho, e do desenvolvimento, o árbitro central da barragem, marcando mais uma irregularidade, falta que pertence agora, a equipe, lá do Parça Nova, vai para a condução da bola, vai levantar a perota, ali o Diego Avalonho, já levantou, ele levou, linha de fundo, cruzamento, tirou, atinou para a linha defensiva, ele levou, ali pela linha de lado, abre o mesmo, lateral, bola que pertence, titulo, empurrando o canto de ataque, ainda, a equipe do Parça Nova já acabado, já chegando, ele ali brigou, já chegando, insiste, chegou no sexto domínio, o árbitro, lá do assistente, marcou mais uma falta, ali, falta que pertence à equipe, ali, do Juventus, no abertura, isso é geral, eu quero agradecer, aí também, a pessoa que realiza o campeonato, que, com o Provo Cultura, Zé, e o Cruzeiro Social, o Zusa, o Almecigano, o Zusa do Itaúi, faz um excelente campeonato, lá, que vai estar lá, com a Coitotola, a Prefeitura Municipal, e o Departamento de Esporte, na Copa, Jair, o Tar Silva, abertura, dia 29 de junho, lá em casa, do Almecigna, do Apoio, Prefeitura Municipal de Orlândia, Departamento de Esporte, realização, Diretoria de Esporte, as equipes interessadas, para a área de avaga, e o Partido de Fala da Copa, Jair, o Tar Silva, e Casa Nova, é só procurar um Chibica, Geraldo. Beleza, parabenizar também, aí, a Diretoria de Esporte, lá, da Prefeitura, dando, o apoio total, também, aí, a Copa, Jair, o Sol, em Casa Nova, né, em Provoado, e Descritos, também, apoiando, aí, os campeonatos, a Vem Prodomino, chegou, o Lubeiro, chegando, o Alstabrão, para o Marando, uma doutora, falta, descrito, uma puxadinha, subiu a plaquedinha, lá, com o ala esquerdo, o Divão Roberto. Cartão Maréu é o quinto, Cartão Maréu no jogo, já, Geraldo, dessa vez, foi para o Divão, e aí, o Ebro, que é pitério, para o Bião, tá certo? Se esse jogo, é empate, assim como o Barrage, tem um ponto, o Geraldo, tem dois pontos, dois pontos, o Téio já desembate, aí, também, Cartão, aí, aí, a Fátima, aí, jogo. Beleza, Fá, beleza, abraçada, vem aí, meu amigo, sozinho, o Alame, sua esposa, tá ligado, lá, a galera, lá, de Alassão, o Toro Lão, ainda, sozinha, legal, vai para a condução, da bola, agora, ele, autorizado, nem, por, na importância, ele, deixou, Alex, ali, foi, do, ele, pega bem, vem chegando, vem chegando, satanita, falta ainda, ele, vem sentindo, ele, toma, deu, tranquilo, tá ligado, ele, já, retorna, na bola, no campo de ataque, vem chegando, dentro do domínio, brinco pela bola, incisiu, dentro do Fábio, ainda ele, se proxeta, frente, Bruno, dentro do domínio, de bola, vem chegando, subiu, tal, quando você toma, uma poeira, ele, tenta, na bola, chegando, velhinho, ele, já vem pro domínio, de bola, de novo, incisiu, lá pelo setor esquerdo, do V, chegando de novo, ele fez o lançamento, bola na grande área, prevê bola municipal, de Orolande, o novo tempo, ele, teve a chance, de novo, de meter no fundo, de marquante, ali, Roberto, se coloca, bem geral, do jogador, é ele, que é lá, de vaso do poço, faz uma boa colocação, pulso pra frente, tentou mais uma, testou ali, puxou mais a bola, não teve, o ingresso, sem ter a Copa 13 de junho, até aqui, 0 a 0, é a 10ª terceira rodada, saíram 20 gols, e já passamos aí, de 220 minutos, sem gol, no principal, Jelper, jogando bola, pela Copa 13 de junho, quero aqui, mais uma vez, é, mostrando, aí, o equilíbrio, aí, quero parabenizar, também, a todo o público, presente, nas dependências, do estádio, municipal, Nivaldo Mário Nunes, abrilhantando, aí, com a presença, ao público feminino, ao público masculino, parabéns, a diretoria, agradece, parabéns, mesmo, aí, ao público, ao público presente, nas dependências, do estádio municipal, já foi ali, o Rádio Central, parou, marcou, ali, mais uma, irregularidade, ali, bola que pertence, à equipe, do Parceló, joga, um jogão, pela Copa 13 de junho, mais um jogão de bola, vamos ter alteração, aí, na equipe, aí, do Juventus, aí, Roberto, é isso, o Ronaldo, vai sair o 2, Rael, para a entrada do 15, aí, o Júnior, sai Rael, com a 2, entra Júnior, com a 15, pela equipe, da Juventus, o Juventus, que já foi 7 vezes, a decisão, e tem 3 minutos, na Copa 13 de junho, o time tradicional, ex-para, Alex Sosa, na grande era de Gio, Gio, o outro lado, reposição, ele botou, ele botou, ele botou, ele botou, o jogador não chegou, entrou a plena do Mateu, Itamu, que bola é essa, ligação do Bruno, o Croc teve ação, do empreendedor na grande era, ele bateu, muito fraco ali, o goleão Itamu, dava ligado o Roberto, o Bruno Geraldo, o grande goleiro, fazendo pela defesa, salvando a equipe do Juventus, e agora fez uma ligação, muito boa, já está em campo, aí o Júnior, fez uma bela ligação, aí de ataque, aí um bom jogador, aí o goleão puro, e aí o Croc teve na frente, na ligação forte, ele finalizou fraco, esse Júnior, jogou demais, no primeiro jogo, viu, deve ter chegado, um pouco atrasado, é muito bom o jogador, aí esse Júnior, comisseta, 15, Copa 13 de junho, mas que eu vou levar, a paixão, e não do mestre, 0 para Juventus, 0 para fazer nova, em nome da Sueli, vem trabalhando, bota no chão, vem chegando, tenta, me foca legal, bola saiu, se mergulhando aqui, pela linha lateral, é bola aí, que me adense, a equipe ainda, do Marcelo, para ele, ali, torna com a lança, tenta do Bruno, Bruno, bota no terreno, ali de novedor, vem tendo a saída, ali da volta, o Marcelo, abandou, é arremesso, lateral, lateral, bola que me adense agora, a equipe do Júnior, do Sul, na balança, já tendo o domínio de bola, chegou o Fábio, projetou para frente, mexendo, retorna a bola de novedor, vai fazendo uma boa partida, aí a equipe, aí o Diego Apolônio, já que o sexto domínio, trabalha a bola de novo, o Italo, ele trabalha a bola, lá no Zagreiro, ali o defensor, o Renato, sai da linha da volta, a bola de lado, o Abdo disse que, sarrafiaram ele para o Abdo, falta que me adense, a equipe, levou a nova ali, um jogão, aqui pela Copa 13 de Júnior, para benissar mais uma vez, aí, a todos, aí, que estão prestigiando, e curtindo, as emoções, aqui da Copa, mais charmosa, da região, Copa 13 de Júnior, uma realização, Secretaria Municipal, de Educação, Cultura, e Inglês Pófio, em plena, quarta-feira, o feriadão, o estádio bonito, lotado, de gente que vem prestigiar, já pro domínio, de bola, retornou, já chegou, fez o domínio, se ganhou, já conduz a pelota, o Luer, puxou a trave, botou na frente, chegou no Bruno, exalou de fora, da liga, bateu, e zonou, o Vitoras, e o Holandio, o novo tempo, o primeiro, para o Roma, do segundo tempo, que jogo é esse aí, Roberto? Olha, Geraldo, o segundo tempo, aí no mesmo, clima, e pique, com certeza, da primeira etapa, a marcação forte, jogo brigado no meu campo, pouca chance de gol, porque a marcação é forte, aí, a alternativa, é essa do Bruno, ele não pegou bem a bola, ex-barro, passava livre, poderia ter tocado, mas, tentou um chute, e uma ministra, se acertar, é uma boa, apesar, das duas equipes, ter muito bons, goleiro, tanto o Bruno, como o goleiro, íntaro, são bons goleiros, aí, Geraldo, pela Copa, 13 de junho, 0x0, esse placar, leva, a decisão, a garantiação, dos picos, do Alex, a equipe do Juventus, e fez o refrigerante, e muito mais, procura quem, Roberto, nem, nem, de Salles, Jéssica, que é a lona, e a faca, e eu peço a venda, aqui no estádio, parabéns, e boa sorte, o Lume, a Interauto, do Itaco, e a Torino de Esporte, dá uma vinda, a todo o parceiro, parabenizar, também, está presendo, ali, o secretário, aí, de obra, do Sil, a marcante presença, presidindo o jogo, da Copa 13 de Júnior, está ali, também, nós passamos, a Torino de Cota, a Guarda Municipal, e toda a galera, que vem apelantar, essa rodada, da Copa 13 de Júnior, e conta bem, não perde um jogo, aí, lá de São Carlito, na Geraldo, pela Copa 13 de Júnior, e também, o Chibica, beleza, também presidindo, aí, a toda a galera, aí, o Guilzinho, o Ninho, o Neto, e toda a galera, parabéns, o Brunão, aí, também, o Vinícius, a toda a galera, parabéns, aí, aí, a Copa 13 de Júnior, o Chibica, aqui, você curte, parceiro, vai, Juventus, vai, para a condução da bola, agora, aí, no Zagrão, ele, o Alex, vai, arremessar, melota lá, para o campo de ataque, ele fez o lançamento, busca o campo de ataque, e chegou, já, espalhou, meteu na frente, vem chegando, tenta ali, meteu no chão, entrou ali, chegou, botou no chão, ele, pediu a opção, sai da linha da balda, vem trabalhando, ele, quer a cabeça, troca, ele, gerou, lá, no C2, esquerdo, chegando, retorna na bola, de novo, ainda dentro do campo, trabalhando no campo, ainda, ataque, dominou, ainda, ele, contornou a bola, do todo mundo, já, ligueu a cabeça, tem visão de jogar, na voz do C2, Júnior, ele, dentro do domínio, deu, totalzinho na bola, chegou, caiu, retorna na bola, Júnior, jogando, vem chegando, abriu, ele, 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 ele pediu, ali, o retorno da pelota, mas, não acertou, valeu, o velhinho, agora, quem vem, o domínio, de novo, o velhinho, chegou, para a equipe, do Juventus, sai da linha da balda, dentro do domínio, aí, vem chegando, tanto, da cima da bola, a bola saiu, se perdendo, pela linha, de lado, mais um arremesso, lateral, bola, que pertence agora, a equipe de ataque, do Juventus, chegou, tenta o domínio, chega no domínio de bola, chegou, depois, chegou a tempo, aí, Petrolina, domina a bola e todo, ele tenta o domínio, retorna a bola, volta na frente, tenta o domínio de bola, vamos ver quem vem, para o combate, chegou o Segano, ele tenta o atazinho da bola, tenta buscar, Alex, chega na antecipação, ele já dominou, de fã do lado dele, ele olhou, retorna a bola, ele domina, pisou de novo, na gordura, vem chegando, aproximando a intermediaira, ele vem chegando, veio, fez a tabela, Alice Oberrano, a linha defensiva, o zagueirão, ele abriu de novo, botou de lado, vem chegando, o Sanzarim da volta, ele deu, no retorno, chegou, brigou pela bola, retornou de novo, vem chegando, aqui pelo setor esquerdo, vem chegando, todo mundo de bola, ele dominou, buscou o campo de ataque, retornou mais atrás, ele domina, aqui deu a pensão, trabalhando, seguindo, invasão nova, vem criando, não durou, ele foi ocupado, ele abençolou, já vem trabalhando de novo, tornou de lado, lá pelo setor direito, buscou o campo de bola, dominada, chegou, ele com o Alex Bala, preocupado, o Valdé, lançamento na grande área, vai chegando, subindo, já confiando, no domínio de bola, no janeiro de primeira, vem chegando, tenta, dando sal da bola, de novo, faz a proteção, se proceda à frente, após o chocão galera, lá na praça, no bar da Eliana, tem Wesley Elvi, e corquil dos teclados, chegando, o Valdé, dançando a bola, mudou na frente, o cara que é o tio, o Valdé, vem chegando e seguiu, chapa o domínio de bola, vem chegando de novo, abre o vento, no campo de ataque, lá vem chegando, o domínio retorna, na bola, vem chegando, o Fábio vem conduzindo, ele deu palco, o rapi na porta, a canota, o croc, o reto, o roubo, o chão de bar, ele erregueu a cabeça, perdiu dentro da área, retorna mais atrás, o Zouvento vai trabalhando a bola, chapa o domínio, dando a base de novo, tenta insistir, chegou, prendeu a bola, joga fácil, o Fábio, o croc, vem que coloca o domínio, o chão de bar, o sacanil da cola, trava o domínio, o fórum tirado, e chão o rio, ele não ligueu a cabeça, trabalha lindo, o capitão do time largo, ele vem carregando, entrou no campo de ataque, botou, bola lançou na grande área, tirou, tirou, aí do Juvento vai, o coxetou, o batalho, essa bola se meteu lá, pela linha de fundo, a bola é tiro de meta, é tiro de retorno, sempre em oferecimento, o professor Alberto, o torcedor geral, o que que é a bilhão da Copa, 13 de junho, a goleirão, aí só conferiu, uma boa jogada, o Juventus agora, já dá melhor, tá mais compacta, chega com mais perigo, a entrada do Júlio, melhorou bastante, a torna de linha de ataque, pela equipe do Juventus, pelo menos isso, o jogo segue igual, 0 a 0, pra cá, se dá bem no Juventus, o Geraldo, e aí, o torcedor, haja coração, tivemos revelação, em verdade, as comências do pênalti, foi muito emoção, o Geraldo, e hoje, tá se encaneando mais, tem muito jogo pela frente, nada a perceber, as duas equipes, vamos para chegar ao gol, tentando entrar, tentando entrar, entrou, o primeiro, o primeiro dominou, tenta entrar na grande área, tirou de novo, o saque não, ali o Renato, ele tira da zona perigosa, em nome da clínica, odontológica, especializada, corre, cuidando da sua saúde, devocada, tempo emplacado, e com o torcedor, aqui no estádio municipal, de Paulo do Marinho Nunes, no alto, na chapada, diamantina, são decorridos, 18 e 30, na etapa, contra o medalh, Juventus, zero, faz a nova, a missão, jogou, pela Copa 13 de junho, o Bruno vem chegando, dominou, chegando o dano, ele tenta o domínio, aproximou da internet, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando, chega na recomposição, o Bruno tenta o domínio, aí a pressão, faz a nova, chegou, ali antecipando a jogada, o troca, venecendo agora, buscando o campo de ataque, ainda no campo da defensiva, dominou, volta a sua na bola, tenta, antecipa de novo, o saqueiro é bom, chegou de novo, já não domina o Renato, tocou, boca na frente, vem chegando o Bruno, ele vem carregando a próxima de bola, a equipe de Fazer Nova, tenta descer pelo setor direito, essa bola saiu, se perdendo lá, pela linha lateral, é bola que pertence, agora a linha de ataque, mais uma vez, a equipe do Fazer Nova, jogou pela Copa 31, e tem ali, um corpo, ex-tendido no som, aberto, está lá, caindo, está acendendo o som, do campo geral, aqui no estádio municipal, de Valdo, Marinho Nunes, a dois gatão, que é homenageado aqui, com esse estádio, é que também ali, a bandeira, vai sair o camiseta 8, para a equipe de Fazer Nova, o Dan, para a entrada, aí do 16, ele, o grande jogador, Paulinho, sai dando a 8, entra 16, Paulinho, sangue novo, aí na equipe, dois junto, Fazer Nova, que vai tentar, Geraldo aí, com certeza, dar uma melhorada, na sua equipe, e tentar criar mais um volume de jogo, no meu campeão, pelo torcedor, meu xará ali, o Roberto, está também ali, um volume, reserva de luxo, Fábio Rima, na equipe do Juventus, Geraldo, e também o V10, o Fraquinha, grande craque, em Pai, na equipe do Juventus, então, com uma opção, segue o jogador, o Coque, e parece que o treinador, qualquer, está começando com o vídeo, tá bom? Vai descer pelo centro, ele acabou, cheirou, saiu da linha da balda, perdeu, vai ganhar dinheiro, ele foi chegando, tirou a trajetória da bola, essa bola saiu, lá, pela linha de fundo, essa bola é tiro de canto, escateio, é bola que pertence à equipe, todos os Juventus, lá pelo tiro de canto, vai arreversar a bola, botou na frente, ele vai chegando, pro domínio ali, ele já, apreensivo, torcedor, levando, lançou na gradeira, ali com o Caragão, essa bola saiu, lá pela linha de fundo, tiro, tiro de merda, tirou liberado o Geraldo, tentou mais uma vez, aí, chegar a equipe dos Juventus, com o perigo, mas se safou, aí, tudo mais é nova, sai o jogão, tudo igual, os dois aqui, do seu fito, tá faltando um pouco mais, de criatividade, assim, pra que possa chegar, a chance do claro, não teve chance de gol ainda, o tom, né, com certeza, o máximo, olha, velho, chatezando o goleiro, meteu, entrou, na cadeira, ele fez o cruzamento, de novo, ele era, eu já chego, na reposição de bola, vem trabalhando com medo, já teve o tempo, vem chegando, o tempo do domínio, entrou no campo de ataque, agora pro domínio de bola, vem chegando, pinção na cara, apagou, ele, meu, já trouxe o domínio de bola, retornou, chegou, ele, mandou o corpo, na vez do capitão Aldo, vai jogando sério, limpo a jogada, vem se projetando, ficou legal, eu quebro o domínio, já teve o tempo, de bola, no currubo, vem trabalhando a bola, derrubou, Diogo, o Pedro Aluna, vem trabalhando, o doutor, ele troca, ele, 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 chega de novo, Alex, bala, ele, já, ele, 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 sai, ele, saiu do primeiro, já, o meu, contorno, agora, tenta, no ciganinho, já, antecipa, a bola, ele, ele, vai carregando, sai, domínio, a falta, meto, na frente, o abc na alvaro, sarrafi, a ilana, temos a adoração, Roberto, vai sair o 10 do Juventus, aí, do oito da Toninha, vai para o 16, do Vaninha, vai investir aí a equipe do Juventus, vai criar o de oito da Toninha do 10, vai jogar bem, então vai entrar agora o Vaninha, muito bom jogador, crack também o Vaninha, aí a alteração da equipe do Juventus, que melhorou no segundo tempo, dá pressão, joga melhor, que mais de novo nesse momento, a equipe do Juventus, o Vaninha, o Gênio, o Solegado, vem trabalhando na gordurinha, todo o Minho, jogando o Dr. Arte, ele salvou o presidente, que do, botou na frente, sai, vai, sai, o primeiro, botou, onda, recimpa, de novo, Bruno, já, vem pro Daminho, ele chegou, sacaria, morro, outro de novo, botou, trova a bola, chegou, ele veio, para os seus, da vida, de bola, foi chegando, brincou, por cima, o Abelinho, o Abelinho, o Abelinho, o Abelinho, o Abelinho, pela linha lateral, chacarado, aí chegou, o Domingo, e o Domingo, o Bruno, ele sai, o Caragallo, tirou de novo, briga pela bola, deu, tocada na bola, ali, o Abelinho, perdeu, ali, um toque de, e o Abelinho, a bola que pertence, a equipe do Parça Nova, o nome também, de Chessica, aí também, aí o nome de nossa amiga, ela que está prestigiando, sempre aí, o futebol, aí a minha amiga Fátima, o Abelinho, para o Roberto, cartão da linha, para o camiseta, 7, o Fábio, lá de Santa Cruz, aí pelo Abelinho, Bito, marcando aí, já não ficou uma falta, e aplicando o cartão, é critério, para o Bionico, e se empatar o jogo aí, Geraldo, aí já está um pouquinho atrás, da equipe Juventus, nesse sentido, mas, a interessante é a vitória, daqui a avançar, garantida aí, pela Copa, 13 de junho, jogou de bola, duas boas equipes, jogando bonito, jogando bem, Geraldo, a décima terceira jogada, jogão, Geraldo, a Sara Ligada, do domínio de bola, vem chegando, trabalha do domínio do Chapalhinho, perdeu, perdeu, mas chegou, lançou na grande área, conferiu, ali, ali, dentro de cima, chapa, o domínio, chegando, melhor, lembrando a pressão, vem chegando, passa a logo, o Lu, lançou na grande área, tendo domínio, o cigano, retornou, ele, no botão, o guiado, de novo, ali, por Urbani, teve coragem, ali, o Lu, chapa, domínio, o login, vai, vai, não, tem do outro, ele, ele, vem chegando, o 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